Queridos amigos que acompanham o canal, pessoal, a coisa é tão inacreditável, não é mesmo? Que até os mesmos instrumentos eles estão utilizando para sugar, né gente? A verdade é essa, é sugar até a última gota de recurso do mercado, mesmo com eles tendo aí imprimido tanta coisa, né? Eles ainda querem tirar mais e exatamente por isso, gente, que é necessário esse tipo de instrumento, né? Por quê, pessoal? Vamos lembrar lá de 2008, né? Vamos falar bastante sobre isso, mas esse tipo de instrumento é importante exatamente porque você faz com que os seus clientes ignorem, ignorem o risco, né? Daquilo que você está fazendo. Então é fundamental você misturar ali ativos de diversas classes, de diversos riscos, para você pulverizar, tá certo? A verdade, né gente, que se você tem muito risco, claro, primeiro que você tem que ter um retorno muito grande, mas segundo você pode também quebrar a cara, né? E ter sérios problemas de liquidez, tá certo? Gente, olhem que figura, né? A montanha russa aí, todos os investidores, mas olha que maravilha que é a IA, né gente? Fora os rostos aí muito esquisitos, tem humano com três braços, né? Tem pernas aí saindo por trás, né? Não vou nem falar atrás do quê aí, meu Deus do céu. Mas vamos direto entender então o que está ocorrendo. Sim, gente, é o CLO, meu Deus do céu, eles voltaram com isso. O que que é, pessoal? CLO, Collateralized Loan Obligation. Desempearam um papel significativo no crash de 2008. Títulos lastreados empréstimos, geralmente de alto risco, com hipotecas de como, né? Hipotecas de alto risco, na época lá foi o subprime. E o que que aconteceu, né? Aumenta a inadimplência, pufti. Hipoteca, subprime, o valor do CLO despencou. E aí foi aquela loucura, né? Mercado congelou, dificulta a obtenção de crédito. E a crise do CLO contribuiu para a crise financeira global em 2008. E aí, gente, uma coisa que pouquíssimas pessoas conhecem, entendem, né? O CLO é o positivo, né? E criaram um negativo. Aliás, né? Foi isso que o Michael Burry fez aí de revolucionário naquele momento. Por isso que ele ficou tão famoso, né? Ele criou, né, pessoal? Ele criou os CDOs, que é exatamente o Collateralized Debit Obligation, né? Desempenharam também um papel fundamental. A mesma coisa, ó. Títulos lastreados em uma variedade de ativos, com títulos lastreados em hipoteca e em outros ativos, né? Mas os CDOs, eles serviam exatamente para você apostar contra o mercado, né? Por isso que o Burry foi um gênio à sua época. Apesar dele ter feito tanta burrada, né, gente, nos últimos anos aí. Ai, meu Deus do céu. Não entraria para a história, né, pessoal? Se fosse aí 2024, ele seria apenas um cara que shorteou muito o mercado e perdeu. Mas calma, gente, que vocês vão entender o que isso daí tem a ver, né, com 2024. Antes, não se esqueçam aí de entrar lá no nosso patrocinador. Amorgantes metais, lâminas, barras, moedas. Pessoal, um material muito bem feito, pureza absoluta da prata, 99,9%. Tem o cupomzinho portal, 5% de desconto. Não se esqueçam, né, gente? Esse é o tipo de coisa para você deixar para os seus filhos, para os seus netos, né? Eterno. Vai saber aí uma parte, né, dessa prata de onde vem, historicamente falando, né, pessoal? Ao longo aí de tantos anos, né, que um produto vira outro, que vira outro. Então, é realmente a única coisa que é eterna, né, gente? É eterna aí são os metais. Até propriedade, né, roubam, tem questões aí físicas, né, que destroem o local, mas o metal permanece. Muito interessante. Mas e aí, né, gente? Olha só. O mercado de CDOs, gente, em 2008 estava 1,8 trilhão. Em 2024, 200 bilhões, né, a 300. Pô, Morfeuzinho, tá muito distante, né, tá muito distante. Só tem um pequenino problema, pessoal, nisso daí, né? A verdade, gente, é que não se sabe ao certo, né? Não se sabe ao certo. Como muito bem falado lá no filme, no livro da Grande Aposta, eles pegam, gente, esses empréstimos, né? Eles terceirizam, eles quarteirizam, eles quintupli... Não sei como falar mais. Quintufi... Sei lá, não sei, vou falar errado aqui. A coisa pior que existe é o pessoal se comunicando na internet e falar palavras erradas, hein, gente? Pelo amor de Deus. Quintuplifica, sei lá, eu... Deixem aí nos comentários se vocês sabem como fala. Depois eu vou dar um Google lá, né? Mas a questão, pessoal, é que não tem como saber. Só quando realmente o mercado quebra é que a gente tem a real visão do tamanho dessa porcaria. E por que que o Morfeuzinho tá trazendo isso, gente? A gente tá aí, ó, né? Na Bloomberg, pessoal. Bloomberg. Goldman e Morgan Stanley. Não, 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 não. Não é possível, né? Goldman e Morgan Stanley. Pessoal, é uma piada tão grande, né, gente? Que são exatamente os dois bancos que aparecem mais uma vez no filme, né? Lembrem-se lá que a chefona, né, que tava tentando engravidar, não sei se vocês se recordam disso, que tinha ali discussões, né, acaloradas com o Mark Baum, que é o Steve Carell no filme, né? Ela era do Goldman. Sim, ela era do Goldman. E o Goldman sofreu, né, grandes perdas por causa disso daí. Inclusive, né, o pessoal sendo mandado embora ali em 2008. E tá aí, ó, eles estão apoiando fatias mais arriscadas de CLOs. Gente, vocês têm noção, né? Isso daí diz tanto, pessoal, tanto sobre esses tempos que nós estamos passando, né? Os caras são tão ruins, né, gente? São tão ruins. Esse negócio aí de ficar garantindo o banco, né, trouxe uma humanidade, pessoal, tão lixo, né? Tão lixo que os caras nem se esforçam em fazer novas coisas pra tirar o dinheiro do povo, né? Claro que a gente tem criptomoedas, por exemplo, né? Que sim, aí o pessoal vai me xingar aí. Normal, né? Mas sim, as criptomoedas já começaram a fazer parte desse mundo, né? Não à toa aí grandes bancos estão fazendo ETFs. Eles querem participar desse boom e eles querem estar ali muito ricos, né? Quando esse mercado quebrar. Então, claro, né, que eles estão também inventando coisas novas, mas é tanta fraude, gente. Tanta corrupção que eles estão usando um instrumento que todo mundo sabe que deu problema, pessoal. Cara, é inacreditável que os mesmos bancos estão usando os mesmos instrumentos. Bancos buscam vantagem na organização de obrigações de empréstimos garantidos. Vantagem não, pessoal, né? Vantagem não. Eles sabem que são as últimas gotinhas aí desta teta enorme, né? E empresas correm risco de ficar presas ao capital CLO que não conseguem descarregar. Gente, olha só, vamos lá, pessoal. Vamos colocar, né? Dois neurônios para funcionar. Só dois, não precisa de muitos. Dois. Gente, o mercado financeiro, né? O mercado imobiliário de escritórios, principalmente, já está quebrado. Eu já cansei de trazer para vocês aqui matérias da Bloomberg falando isso, né? E o que eles fazem? Ah, vamos voltar com os CLOs, olha que lindo. Exatamente eles que deram problema com imóveis. Porque você pega um monte de imóvel, né? Você junta imóvel de risco bom com risco ruim, fala que tudo é risco bom e quando dá um crash descobrem que é tudo ruim, gente. Gente, é inacreditável. Vocês não imaginam, né? Que não é do meio. A importância desse vídeo, gente. A importância. Eles estão repetindo, né? Olha, é minuciosamente, pessoal, nos seus mínimos pormenores o que ocorreu em 2008. Tá aí, ó. Uma técnica criativa que vemos organizadores utilizarem para atrair gestores. Gente, de novo essa história de técnica criativa. Sócio do escritório de advocacia Milbank, sediado em Londres, dirige o seu grupo de investimento alternativo. Ah, que bonitão, né? Vemos um número crescente de organizadores preparados para assumir compromissos significativos com gestores. Em alguns casos, compromissos de longo prazo. Subscrevendo emissões de ações. É lógico, né, gente? Que eles estão dispostos a assumir mais, né? Eles sabem muito bem que isso vai dar problema e quando der, eles estão tranquilos, gente. Eles são too big to fail. Então, o pior que pode acontecer é o que aconteceu com o Credit Suisse. Vai o IBS lá, compra. Os acionistas ficam tranquilos, os executivos ficam tranquilos, né? Tá aí, ó. E olhem o final, né? O grande final é inacreditável. Representantes do Goldman Sachs, Morgan Stanley e Mizuho se recusaram a comentar. Enquanto o Deutsche Bank e Jeffers não responderam aos pedidos de comentário. Então, além de tudo, né? Eles não se comprometem porque sabem que vai dar problema e depois vão vir questioná-los. Pessoal, eu sempre aqui no canal tentando trazer, né, coisas que vão além de finanças. Tentando trazer história, cultura, né? Tentando entender, gente, a questão humana antes de mais nada. E essa cena do filme novo do Napoleão para ele e para a Rússia, não para mim, né? O Napoleão chegando na Rússia e o trono cheio de fezes de passarinho aqui ao redor, ó. Pessoal, simplesmente incrível. Vou compartilhar essa cena lá no Telegram. Então, entrem. E, finalmente, hein, gente, a Lindezas da Fabi aí está acabando os produtos. Pessoal, se você tem filhos, se você quer comprar alguma coisa com uma qualidade alta, né, gente? Muito alta mesmo, né? Com preço aí de custo, de custo, porque a queima de estoque eu conheço. Então, pessoalmente, eu garanto, né? A Lindezas da Fabi é uma seguidora nossa aí antiga, né? Então, realmente, são produtos muito bons, originais, preço de custo. Gente, de verdade, né? Ah, mas por que ela vai fazer uma coisa dessa? É porque ela está finalizando o negócio dela, né, gente? Então, ela pediu uma ajudinha para nós aí e a gente vai ajudar ela com certeza. Maravilha, pessoal. Enquanto isso, né? Está aí, ó. Berkshire avança em direção à avaliação de um trilhão de dólares após resultados. Conglomerado de Warren Buffett se aproxima de rara avaliação de mercado. Então, está aí, gente, mais uma empresa, mais uma empresa, pessoal, que vai valer um trilhão de dólares. Gente, este gráfico aqui vai estar lá, sim, né? Na nossa área de ciclos de mercado. Gente, isso é histórico, né? Isso daqui, daqui a um tempo, todo mundo vai falar que era mentira, né? Todo mundo vai falar que era mentira. Microsoft com 3 tri, Apple quase, NVIDIA 2, Amazon quase 2, Alphabet quase 2. E está aí, a empresinha do Warren Buffett com quase um trilhão de dólares. Está certo, pessoal? Não se esqueçam, né? Eles estão atingindo, mais uma vez, picos históricos de dinheirinho guardado embaixo do colchão. Porque eles estão se preparando, né? Para comprar tudo muito barato e muito provavelmente, né, gente? No próximo, no próximo, na próxima alta, né? Depois do Scratch. Não se esqueçam que as altas sempre são maiores que os Scratch. Eles vão se tornar, talvez, a maior empresa do mundo. Então, uma empresa muito boa para se ficar de olho. E não percam aí, pessoal. Devo postar o vídeo, né, entre hoje e amanhã. Do opções, da nossa área de opções. Então, esse aqui foi da semana passada, né? Os Black Swans aí, os ETFs. O sistema já quebrou os ETFs que apostaram contra o sistema. E essa semana vamos trazer aí opções de junho. O Morfeuzinho está maluco. Sim, pessoal, estará lá. Então, não percam a nossa área de ciclo de mercado. É um curso, né, gente? De vídeos, de gráficos, realmente. Para quem quer aprender. E o nosso cursinho também de opções. O que os grandes analistas de Red fazem, né? Nesses momentos aí, turbulentos da economia. E, finalmente, a nossa área mensal de opções. Com pagamento mensal. Vídeos semanais. Devo postar entre hoje e amanhã. Maravilha, pessoal. Estou preparando aqui um material legal também para o Portal 137. Vejam aí a entrevista, né? Que redefiniu a nossa modernidade. Bíblia não ocupa mais lugar central na nossa cultura. Também é severa com a serpente, né? Ou os caras aí que praticamente reescreveram a nossa modernidade. Falando que, na verdade, o Capiroto é um coitado. Que foi massacrado pelo terrível opressor, O Criador. Tá certo, gente? Não percam. Esse vídeo vai estar realmente sensacional. Quem não faz parte ainda, dê uma entradinha lá. O link na descrição. Todos tenham uma excelente noite. Um grande abraço!